Oi pessoal, então bem-vindos. Então nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a organização das memórias caches, a gente já falou no vídeo anterior sobre a associatividade e agora a gente vai falar sobre política de substituição. Então, voltando rapidamente aos slides do vídeo anterior, por favor, vamos dar uma olhadinha aqui neste exemplo que a gente fez sobre uma cache associativa de duas vias. O que esse exemplo mostrava para a gente aqui? Esses endereços aqui, esses endereços de bloco foram escolhidos aqui, eles foram escolhidos a dedo para que causasse aqui um conflito, um estouro da capacidade de um conjunto, de um set na nossa memória. A gente faz acesso à posição 0, colocamos dentro do set 0. A posição 8, colocamos dentro do set 0 também, porque a hora que a gente faz aqui o cálculo do set que ele entra, todos caem no 0. No 0 a gente tem um hit, então simplesmente a gente lê o que está lá, mas na hora que a gente tem o acesso à posição 6 na memória, a gente vai ter um miss. E no momento que a gente tem um miss, e como a posição 6 também é mapeada para o set 0, a gente precisa escolher qual dos elementos que estão aqui dentro do set 0 vão ser retirados para dar espaço para o novo dado que está sendo lido, que é o dado que está no endereço 6. Eu poderia escolher ou esse ou esse. Qual critério a gente vai escolher para decidir qual que eu vou tirar para dar lugar ao 6? Então aqui nesse exemplo a gente escolheu tirar o 8, mas por que não tirar o 0? Poderia tirar o 0, a gente escolheu tirar o 8. Então o que a gente vai falar nesse vídeo são sobre as políticas de substituição para memórias cache. É legal a gente comentar que na política de caches, quando a gente está usando o mapeamento direto, não há escolha envolvida. Por que não há uma escolha envolvida? Porque no mapeamento direto já está pré-determinado qual é o bloco que cada endereço vai entrar. O bloco 0 sempre é no 0, o bloco 6 é sempre no 2, não há escolha envolvida. Já é pré-determinado. A gente não tem a escolha que a gente tem quando a gente está usando, por exemplo, uma cache associativa de 2 dias, que a gente pode colocar ou aqui ou aqui. Isso não existe. Então, quando a gente está usando uma política de caches com mapeamento direto, está resolvido já. O bloco só pode ter colocado uma única posição, não há o que decidir. Mas nas outras políticas, nas outras maneiras de trabalhar, ou se a gente estiver trabalhando com algo completamente associativo, ou se a gente estiver trabalhando com uma cache de N vias, a gente tem que tomar uma decisão. Essa decisão, a maneira pela qual a gente toma essa decisão é chamada de política de substituição, ou em inglês, replacement policy, e ela vai determinar qual é o bloco que vai ser retirado ali da nossa memória. Em caches associativas, a gente vai tentar, toda vez que a gente precisar colocar alguma coisa na cache, a gente só vai tirar alguma linha de lá, se não tiver nenhuma outra linha que seja utilizável, que esteja, melhor dizendo, a gente vai dar prioridade sempre para um bloco que não está sendo utilizado, ou seja, que o flag de válido, inválido, está definindo aquele bloco como inválido. Por quê? Com isso a gente maximiza o uso da nossa cache, né? Então, nesse exemplo aqui, daqui para cá, a gente escolheu não tirar o zero. Por quê? Porque tinha uma posição de memória livre, né? Essa posição de memória aqui estava livre. Essa posição. Então, por que a gente iria tirar esse cara da memória para colocar o 8, se tem uma posição na cache livre dentro do mesmo 7? Então, essa é a primeira ideia, né? Se tiver posição de memória livre no mesmo 7, a gente vai usar a posição de memória livre. O que é o livre? É a posição que está definida como válido, inválido, como sendo o bit válido, inválido, como sendo inválido. E aí? Bom, mas tem o caso também que não teve jeito, está lotado, né? As duas entradas do 7 e 0 estão com coisa, tem que tirar alguém, né? Nesses casos, o que a gente faz? O que a gente escolhe? Então, tem algumas políticas, né? Uma política é a gente jogar fora a linha que foi menos recentemente usada, o inglês least recently used, LRU em inglês. Ela permite que a gente pegue e escolha o bloco mais antigo que está lá dentro, né? Ou que está sem ser utilizado há mais tempo, né? Talvez o mais antigo não seja uma maneira tão boa de descrever, né? Mas é o bloco que está dentro da cache que está há mais tempo sem ser utilizado, né? É razoavelmente simples implementar essa lógica num hardware com duas vias. É razoável quando tem quatro vias e começa a ficar bem complicado quando a gente passa de quatro vias. E é por isso que hardware de verdade, que usa mais do que quatro vias, ele usa um outro algoritmo que é um pseudo-LRU, né? Então, ele é parecido com o LRU, mas não é exatamente o LRU porque isso seria complicado demais para implementar em hardware, né? Então, mas a ideia, você pode pensar com o LRU, né? Pega a linha que está há mais tempo sem ninguém usar e joga ela fora, né? Com isso, a ideia, qual que é a ideia por trás disso? É que a gente vai tentar privilegiar a localidade temporal, né? Acessos recentes são uma boa indicativa que acessos futuros vão ser feitos na mesma posição, né? Se faz tanto tempo que ninguém acessa, provavelmente esse cara não vai ser mais acessado. Essa é a ideia por trás, né? Isso garantidamente resolve a melhor solução? Não, não é. É apenas uma heurística. De fato, quando a gente fez o exemplo da cache associativa com duas vias, neste caso aqui, a gente fez a escolha por jogar fora o 8 para colocar o 6. Mas se a gente tivesse jogado fora o 0 para colocar o 6, né? A gente não teria tido esse último MIS. Esse MIS teria sido evitado. Então, essa escolha de o menos recentemente utilizado, né? A gente escolheu o 8, por quê? Porque o 8 foi o que foi utilizado há mais tempo, né? O 8 foi utilizado depois do 0. Então, acesso ao 0 é mais recente. Então, joga para o 8, né? E acaba que a gente tomou uma decisão que não foi a melhor de todas, não foi a ótima. Se a gente tivesse feito o contrário, seria melhor, né? Então, uma das estratégias é usar LRU. Ela é, na prática, o que a gente usa nos processadores modernos. No processador moderno, a implementação não é um LRU exatamente, é um pseudo-LRU, porque é relativamente complicado fazer um hardware para fazer isso precisamente, tá? Uma outra solução que a gente tem é o MRU. MRU, né? A gente vai jogar fora o MRU. Por quê? Essa aqui é algo, por exemplo, que pode fazer sentido dependendo da aplicação, né? Então, eu vou jogar fora qual linha? A linha que foi mais recentemente acessada, se eu precisar, né? Em alguns casos, isso dá um melhor desempenho. Outra estratégia que a gente pode usar, a gente pode usar uma estratégia aleatória. O que é a estratégia aleatória? Escolha um bloco aleatoriamente. Para jogar fora. Então, eu não tenho que manter o histórico do que está acontecendo. E isso fornece, de uma maneira aproximada, o mesmo desempenho de uma LRU quando a associatividade é alta. Então, se você tem um nível de associatividade alta, por exemplo, uma cache de 8 vias, 16 vias, você pegar um aleatoriamente e jogar fora é quase igual a gente usar o LRU. O LRU ainda é o melhor, né? Mas um aleatório funciona bem. Então, pode ser uma alternativa, né? Para poder simplificar as coisas, né? Isso tudo é relativamente simples quando a gente está falando de um nível de memória que você tem a sua CPU, aí você tem a sua cache e aí você tem a sua memória RAM. Então, a gente tem aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Mas lembrem-se que um acesso da CPU para a memória cache e da memória cache para a RAM é feito em blocos, né? Então, a cache pede para a RAM um bloco, a RAM devolve um bloco e aí a cache devolve para a CPU um bloco, né? Então, sempre essa transação é feita em blocos. Alguns processadores, no início da década de 90, processadores de... para usuário, né? Comum, né? Não processadores desses de alto desempenho, né? Ou de pesquisa. Eles começaram a incluir caches adicionais. Então, a gente tem aqui o processador aqui, a gente tem um nível de cache, outro nível de cache, né? E aqui a nossa memória RAM, né? Hoje em dia, processadores como o i7 e i5, eles têm três níveis de cache. Mas isso não muda nada o nosso funcionamento. Então, a gente tem a CPU que pede alguma coisa para cache, a cache pede para a cache de cima, que pede para RAM. A RAM devolve para a cache de baixo, que devolve para a cache daqui, que devolve para cá, né? Então, a gente só colocou um passo a mais. Olhando independentemente uma cache, olhando ela especificamente, né? O trabalho que ela faz é o mesmo. Chegou uma requisição. Está aqui? Não está. Manda para o próximo nível. O próximo nível é a RAM ou a cache? Pouco importa. O próximo nível vai olhar. Ah, eu tenho aqui? Não tenho. Não tenho. Manda para o próximo nível. Na hora que eu recebi a resposta, eu devolvo para o nível que fez a requisição. Então, na verdade, o que a gente tem são caches que são cada vez maiores e um pouquinho mais lentas, que tentam fazer, mascarar, né? Elas tentam mascarar o tempo de acesso à memória RAM, que é muito lento, né? Então, a gente tem algumas nomenclaturas para isso. A cache primária, ou L1, é a cache que está ligada diretamente na CPU. Tipicamente, essa cache tem 32K, não mais do que isso, até alguns processadores um pouco menos, e ela é pequena, mas ela é muito rápida, né? E ela está ligada diretamente na CPU. Tipicamente, a gente consegue acessar em um clock. Os dados estão na cache. L1, né? A L1 está ligada, por exemplo, com uma L2. O que a L2 faz? Quando ocorre um miss na L1 e a L1 fala, não tem esse dado, ela pede para a L2. Pode ser que o dado esteja na L2 e a L2 devolve direto para a L1. Pode ser que o dado não esteja na L2, ele dá um miss na L2 e ele passa para a memória RAM. Ou, em algumas máquinas, né? Pode ter um nível L3. Então, CPU pede para a L1, que não tem, que passa para a L2, que não tem, que passa para a L3, que não tem, que passa para a RAM, né? E aí a RAM devolve o dado para a L3, que guarda ali, né? Dentro da cache L3, que devolve o dado para a L2, que guarda dentro da cache L2, que passa para a L1, enfim, né? Faz toda essa hierarquia, né? Vai sendo percorrida. E tem alguns processadores mais novos, por exemplo, o processador Power, né? Da IBM, que tem inclusive uma L4, né? Então, você sai da CPU, que vai para a L1, que vai para a L2, que vai para a L3, que vai para a L4, que vai para a RAM. E aí, se não estiver na RAM, eventualmente, se você estiver usando memória virtual, que a gente vai ver em umas aulas futuras, vai para disco. Aí, volta do disco para a RAM, para a RAM, para a L4, para a L3, para a L2, para a L1 e para o processador, né? Então, todo esse repasse de memória, será que vale a pena? Todo esse passa para lá, vem para cá e tal, será que vale a pena? Então, vamos dar um exemplo de caches com múltiplos níveis e calcular um pouquinho a execução, o tempo que leva para fazer um acesso, quando o acesso falha, ou quando o acesso tem uma falha de cache, ou quando não tem uma falha de cache. Então, a gente tem esses dados aqui, né? O CPI base da CPU é 1, então ele roda 1 ciclo por instrução e dá um clock de 4 GHz, tá? A taxa de misses por instrução é de 2%, ou seja, duas instruções a cada senha dá um miss, né? E o tempo de acesso à memória principal é 100 nanosegundos. Bom, se o nosso sistema tiver apenas uma cache L1, o miss penalty vai ser 100 nanosegundos dividido por 0,25, né? 0,25 é aqui desse 4, né? Então, é o inverso aqui da frequência para a gente ter o tempo, né? Então, 100 nanosegundos dividido por 0,25, que são por volta de 400 ciclos. Se a gente fizer um acesso à memória e não estiver na cache L1, a gente paga 400 ciclos se tiver que ir para a memória. Como a gente sabe que a taxa de misses por instrução é 2%, então, é o custo de uma instrução comum, né? Que faz ali 1, né? Mais 0,02, 2%, vezes 400, que é o miss penalty, a gente tem 9 ciclos, né? A CPI efetiva são 9 ciclos por instrução. Então, um processador que é capaz de rodar 1 instrução aqui por ciclo, ou gastar 1 ciclo por instrução, ele vai passar a gastar 9 ciclos por instrução, se a gente tiver uma taxa de misses de 2% na cache L1, né? E se a gente colocar uma cache L2 nesse mesmo sistema? Bom, nesse caso, então, com uma cache L2, ela é um pouco mais lenta, né? Então, a gente vai precisar fazer a conta com os números um pouquinho diferentes. Vamos lá. Então, a gente agora tem uma cache L2 que tem 5 nanosegundos para fazer o tempo de hit, né? E a taxa de misses é de 0,5%, né? Então, se a gente tiver um miss na L1 e um hit na L2, o tempo que a gente vai ter de pênalti vai ser os 5 nanosegundos, que é o tempo de hit da L2, dividido por 0,25, né? Que é o inverso da frequência do nosso processador de 4 GHz que a gente tinha aqui, né? 20 ciclos. Então, a gente vai pagar 20 ciclos do processador caso a gente tenha um miss na L1 e um hit na L2. Muito bem. Mas e agora, se a gente tiver um miss na L1 e um miss na L2? Nesse caso, a gente vai ter que ir para a memória RAM, né? E o custo para ir para a memória RAM é de 400 ciclos, né? Que a gente já tinha calculado antes, né? Que é os 100 nanosegundos dividido por 0,25, 400 ciclos, né? Então, a gente tem um pênalti aqui, né? Uma penalidade de uma memória RAM de 400 ciclos. Mas a gente só vai para a memória RAM caso haja um miss na L2 também. Então, a hora que a gente for fazer a conta do nosso CPI, ela vai ser o seguinte. O 1, que é o tempo já normal para qualquer instrução, mais 0,02 vezes 20. 0,02 é a probabilidade aqui, né? De miss de uma instrução na L1, né? Vezes o custo de dar um hit na L2. Então, se der um hit na L2, a gente está pagando isso. Só que dos acessos que chegam a L2, 0,5% ou 0,005, eles precisam ir para a memória principal. Então, é 0,05 vezes 400, que é o custo que a gente tem para a memória principal, né? Então, é o 1, que é o que você paga para qualquer instrução, mesmo que não haja nenhum miss em lugar nenhum. Mais 0,02 ou 2% dos acessos que são satisfeitos pela cache L2. Mais 0,5% de 400, que são os acessos que não tem jeito, a gente vai precisar satisfazê-los utilizando a memória RAM. Fazendo essa conta toda, isso dá 3,4. 3,4, comparado com o que a gente tinha antes, que era 9 ciclos por instrução, a gente caiu para 3,4, a gente tinha uma memória efetiva de 2,6. Então, a simples inclusão de uma memória L2 aumentou o desempenho da nossa arquitetura, né? Por um fator de 2,6, né? Nada mal, né? Nada mal mesmo. E notem que a L2, ela tem um tempo de acesso que é 5 vezes mais lento que a L1. E ainda assim, ela consegue melhorar o desempenho. Por quê? Bom, é justamente porque o tempo de acesso para a memória principal é de 100 nanosegundos, né? Contra 5 nanosegundos. Então, é 20 vezes maior. Então, por mais que a memória cache, ela não seja tão rápida, a L1, né? Ela não seja, ou a L2, melhor dizendo, né? A L2 não seja tão rápida quanto a L1, né? Se ela tiver metade do desempenho da memória RAM, a gente já está tendo algum ganho, né? A gente já está tendo algum ganho. Nesse caso, é que ela tem um desempenho 20 vezes superior à memória RAM, tá? Bom, algumas considerações finais, então, sobre o uso de caches com múltiplos níveis, né? Tem alguns processadores que só tem L1, né? Nesses processadores, o papel da L1 é mascarar todos os acessos que iriam escapar para a memória principal, né? Então, eu quero limitar todos os acessos para a memória principal para evitar ter que pagar o custo de acessar a memória RAM, né? Agora, se você tem um computador que tem mais níveis de cache, né? Que tem uma cache L2, por exemplo, aí a gente pode separar as responsabilidades. A gente pode deixar a responsabilidade para L1 para que a resposta seja rápida, então ela não precisa ser tão grande quanto a resposta seja rápida, e a L2 para evitar que os acessos sejam feitos à memória principal, né? Então, o foco de cada um é um pouco diferente, né? O foco da L1 é respostas mais rapidamente possível, e o foco da L2 é evitar que os acessos sejam feitos na memória principal, né? E, como a gente viu, como a gente fez as contas, o tempo do... o desempenho da L2, ele, apesar de ter que ser melhor do que na memória RAM, ele não precisa ser tão rápido quanto o da L1, né? Porque, ainda assim, a gente consegue ter ganhos significativos de desempenho. Por outro lado, né, se você comparar um sistema que tem múltiplos níveis de cache, L1, L2, L3, eventualmente, com um sistema que tem apenas L1, nesse sistema que tem apenas L1, o papel principal da cache não é mais, simplesmente, ser um acesso à memória rápido, mas também é você ter um acesso à memória que mascare o tempo de acesso ao acesso à memória principal, né? Então, são essas as diferenças, tá? Então, como últimas aqui considerações, lembrem-se que um sistema com múltiplos níveis, cada cache tem tamanhos diferentes, né? Por terem tamanhos diferentes, elas podem ter configurações, elas vão ter número de linhas diferentes, o tamanho de cada linha pode ser diferente, a associatividade pode ser diferente, e o algoritmo de substituição de linhas também pode ser diferente. Então, cada nível pode efetivamente ter cada uma dessas configurações de maneira arbitrariamente escolhida pelo designer daquela arquitetura, né? Como que o designer faz essa escolha? Ele pega benchmarks, como por exemplo o spec que a gente viu, testa diversas configurações, vê quais são as restrições de fabricação, porque às vezes ele pode falar, não, essa é a melhor configuração, mas eu não tenho capacidade de produzir, ou o meu produto vai ficar caro demais, né? Então, ele acha o melhor compromisso, o melhor trade-off entre características da memória, configurações da memória, preço e problemas na linha de montagem, de fabricação daquele produto, e escolhe qual é o melhor equilíbrio entre todos esses fatores. Tá legal? Bom, nesse vídeo a gente fica por aqui, no próximo a gente vai falar sobre iterações da memória cache com o hardware e com o software. Até lá!